Você tá ligado que todo mês tem sorteio de um álbum de K-Pop lá na Twitch, né? Não perde tempo. Se inscreve no nosso canal, seja sub ou assine o nosso após. Boa sorte. Vamos! Vamos ouvir o álbum do Yuta? Que a gente enrolou aqui só porra! Vamos! Dizem que esse álbum aqui pros amantes do rock é um deleite, né? Já ouvimos a música há um tempo, né? Nem cheguei a salvar ela. Vamos! Eu vou reescutar aqui pra dar aquela lembrada. Tá? E é isso. Já viu o filme do Yuta? Não, nunca vi não. Simbora! Yuta do NCT. Mais especificamente, NCT 127. Esse álbum é japonês, rapaziada. E ele é japonês. Interessante. Teve todo um rebuliço positivo, né? Quanto a esse debut do Yuta. E foi japonês, não foi coreano, não. Geralmente, mesmo estrangeiro, as pessoas cantam em coreano. Porque o mercado é Coreia, né? Título lá, esse song me remete à música. Eu vou atrás desse coração, né? Já tem uma vibe triste mesmo, explícita também. Mesmo disso por mim. Não esperava uma música assim. Tinha que ia ser porrada do início ao fim. Baixando muito baixo. E tem o meu fone. Forçar pra fazer o ranking também. Chegou a guitarra, hein? Tô bem cara de intro, essa música. Não querendo diminuir ela. Porque geralmente eu diminuo muito as intros aqui na live, né? Mas... Introduzindo bem o álbum. Boa tarde, Body Shipper. Nem dá oi, hein? Porra! Sem tempo? Já é então. Vai dar valor a minha carência, não? Já é então. Já é então. Essa capa ficou bonita. Tenha uma ótima tarde, senhor GANG GANG GANG! Já tivemos um momento flick bang hoje, chegou atrasado. Atrasou, atrasou. A próxima é a Taito, né? Que é uma loucura! O que é Kaguran? Gaguran! Christian! Tem um rosto aqui, né? Tipo, são dois rostos. Eu gosto mais dessa música do que a gente acabou de ouvir. From the time! Uniformes que os alunos do ensino médio do Japão usam? Deixa eu jogar no Google. Gaguran! Ah! Pô, não... Não tive essa mesma coisa... Só pra te contrariar, né? Nada a ver eu te contrariar. Eu não tive, não. Que bem... Ele tá um perninho, né? Foi irado esse comeback do meu Ele tá um perninho Tô muito curioso pras próximas músicas Tô fazendo hora extra com a Titan aqui Acho que vale a pena a gente escutar quando faz um tempo quente e já escutou Ele tá lá no Japão tourando? Promovendo? Ou não? Ou só lançou o Alba eles? Ele sempre fez um abuso, hein? Pra vender? Claro que sim Ele só 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 que eu vou falar, né? Midnight Club 3, é um jogo de corrida. Pô, deve ser maneiro de jogar com esse álbum aqui. Inclusive, do nada, puxar uma história pessoal, foi eu amava esse jogo e eu nunca conseguia achar um jogo de corrida que me causasse o mesmo sentimento de novo. E todos os jogos hoje são simuladores, eu mal consigo tirar o carro da frente. Não consigo tirar o carro da frente nem na vida real e nem na porra do videogame mais. Porque, porra, agora tu tem que passar a marcha no controle. Vai tomar no cu. Porra, caralho. Eu quero me tirada. Porra, dirigir na cidade. Foda-se. Eles lançam um jogo muito bom de fachagem. Os meninos jogam Need for Speed lá no Need for. Não consigo jogar Não consigo jogar Não consigo jogar É muito simulador pra mim, é muito real, não consigo dirigir o carro. Já insistiu iniciar o D, não. Cara, vai ser muito difícil pra mim arrancar esse álbum. O que seria esse Butterfly Death Diverse aqui sendo que não tem nenhuma música chamada Butterfly? O Yuta tem uma música chamada Butterfly fora desse álbum? Cara, que personalidade, hein, de meter um álbum desse. Distribuído pela Abex. Quem é a Abex da Coreia? É a Cacau? Pelo certeza agora é um homem casado? Cara, eu tô muito feliz por ele. Gosto muito dele. Quando eu conheci ele lá no jogo Botafogo me tratou muito bem, até me inspirou. Me inspirou, tá? Me inspirou com algumas palavras. É... É muito bonito. Cara, é porque eu sou muito infantil nisso, né? Mas eu vejo tanta gente falando que odeia ele, né? Porque ele fica falando pra caralho do Botafogo e enchendo o saco. Mas, caralho, eu não... Sério, eu simplesmente não consigo aceitar que as pessoas sentam raiva dele, porque é uma pessoa tão boa. E talvez pra muitos ouvir isso seja bobo, né? Porque eu sou botafoguense. Mas, cara, eu acho que eu não teria esse clubismo se fosse outro time, não. Tipo... Eu pensaria a mesma coisa. Acho que ele é uma pessoa muito boa. Feliz por ele. Tu? Não entendi, velho. Como assim? Porque uma música nova entra nesse álbum sendo versão? Uma versão. Falando, é nova? Cara, vai ser muito difícil pra me ranquear esse álbum. Ó, já aviso que eu não sou desse rock, hein? Então não vai ser um álbum que vai me conquistar. Mas eu admiro a articidade dele. Um, dois, um, dois... Nos shows do Nois 7, os integrantes têm solo. Ah, e aí ele trouxe esse solo pro álbum dele. E... Só que era numa versão diferente, a do álbum. Entendi. Se tiver certo o que eu acabei de falar, entendi. Parece legal, hein? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.